E a sociedade brasileira de cardiologia diminuiu o limite aceitável para o colesterol ruim. Então se você já tem problemas de colesterol, a situação ficou mais complicada para você. Pacientes que se enquadram no nível alto ou intermediário de colesterol precisam ter um controle maior por meio da alimentação e principalmente da atividade física. Há dois anos, Dona Cida faz tratamento para controlar o colesterol LDL, o chamado colesterol ruim. Além do medicamento, ela precisou mudar hábitos, a começar pela alimentação. Cortar doce, frituras, carne gorda, fazer caminhada, exercício. A sociedade brasileira de cardiologia diminuiu em 30% o limite aceitável de colesterol ruim em pacientes de alto risco. A mudança faz parte das novas diretrizes de controle dos níveis de colesterol e prevenção das doenças cardiovasculares. O limite passou de 100mg por decilitro para 70 em pacientes de alto risco e de 130 para 100 em pessoas que se enquadram no perfil intermediário. Entre os fatores de risco estão cigarro, obesidade, diabetes tipo 1 e 2, sedentarismo, além de um histórico familiar de doenças cardiovasculares prematuras, que para o homem está na faixa dos 55 anos e para as mulheres dos 65. O colesterol é uma substância que vem através da alimentação, 30% vem na alimentação e 70% é produzido pelo nosso próprio corpo. Existe o colesterol bom, que funciona como um detergente, limpa as nossas artérias por dentro, evitando que elas fiquem entupidas com gordura. E o colesterol ruim, que é como se fosse uma manteiga que agarra por dentro, levando ao derrame, ao infarto e à obstrução das artérias periféricas. Conforme a entidade, os fatores de risco são mais comuns entre as mulheres. Por isso, as chances de sofrerem um problema cardiovascular, como infarto, derrame, insuficiência cardíaca, são 20% maiores que as dos homens. Manter o corpo saudável, com exercícios físicos e longe de péssimos hábitos alimentares, são as principais dicas. Não importa o que elas façam, lavar o carro, fazer a faxina em casa, buscar o pão na padaria, e a gente quer que essas pessoas que estão sentadas no sofá ou em frente da televisão, mudem o seu estilo de vida, coloquem uma atividade física moderada, regular, e principalmente, que elas mudem a alimentação. A gente pode comer de tudo, desde que com moderação, e evite os alimentos que são mais ricos em gorduras. Pois é, sempre aliado ao exercício físico, a gente pode comer de tudo, mas com moderação. Essa é a dica importante aí, que a reportagem mostra pra você, além da atualização desses níveis de colesterol que já se modificaram, esses níveis já se modificaram, os níveis aceitáveis de saúde que agora os médicos estão colocando para a alimentação e para a vida de quem tem colesterol. Principalmente pra você que sofre há muito tempo, é importante ficar de olho nisso, viu?